Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu like, se inscrevendo no canal aqui. Hoje a gente tá trazendo aqui no canalzinho, mano, essa webcam da DAS, a Lux 1080 DPI, mano. USB 2.0 e ela tem ali, ó, Rig Light, né? Ela tem ali, ó, um Rig Lightzinho em volta, não sei se dá pra ver aqui, ó, no desenho da caixa. Mano, a caixa é maravilhosa. Algumas especificações aqui atrás, ó, pra vocês, quem quiser dar pausa, mas eu vou falar muito bem. Tá lacradinha, tudo bonitinha. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociáveis, que vai aparecer aqui basicamente aqui, nossos canais. E, mano, pede algum produto que tu queira, que a gente vai trazer aí. Entrando, essa aqui é uma webcam de entrada, né, galera, obviamente. E é uma webcam barata e, pelo custo-benefício, vale muito a pena. E é muito linda, né? No setupzinho, assim, você olha aquela coisinha ali, maravilhosa. Então, gente, partiu pro unboxing, pras informações, então bora lá, né? E vamos agora pra um dos momentos mais incríveis na vida de um youtuber, mano. Na vida de uma pessoa que faz unboxing, que é unboxing. Enfim, a gente tá aqui, ó, com a caixinha da webcam Lux. É 1080 de DPI, vamos lá, fazer aqui, ó, o que a gente gosta. Vamos ver, eu tenho que abrir aqui, ó. Muita calma nessa hora. Vocês vão ser o primeiro a ver essa delícia. Vamos ver, muito bem embalado. Vamos ver aqui, peraí, tirar com cuidado. Tem ali o manual, vamos ver aqui, ó. E é só, tá, gente? O manual, deixa eu botar a caixinha aqui. Pra vocês verem aqui, ó, da câmera. Manual do usuário, webcam Lux. Manualzinho básico, né? Especificações, estrutura do produto. HD, câmera, Mac, suporte 2.0. Aqui tem mais algumas informações de garantia. Uma coisa muito importante, gente. Tem dois anos de garantia. A DAS é doida. E diz tudo aqui, ó. Ah, quais os casos da garantia, mano? Dois anos de garantia. Só ler aqui embaixo, só ler o manual. Vê no site. E, mano, eu gosto de frisar isso. Porque é uma empresa que dá dois poderásticos anos de garantia. Olha, meu Deus, é muita coisa, gente. É muita coisa. E os produtos deles são tão bons que, mano, não vão estragar. Não vão estragar. Você não vai usar. É por isso que eles têm dois anos. Gente, olha isso. Que coisa linda. Ele tem isso aqui, ó. Pra vocês botarem em cima do monitor. Ajustar. Ela gira. Mano. O cabozinho aqui, ó. Pra vocês estarem vendo. Olha o tamanho do cabo, mano. E tem um controlador de luz ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Controladorzinho da luz, da intensidade. Tá ali. Tem uma proteçãozinha aqui, ó. Pera aí. Nossa Senhora. Que desliça, gente. Agora sim. Eu vou conectar aqui. Essa imagem que vocês estão vendo de mim vai ser substituída por essa aqui. Com essa iluminação mesmo. Pra vocês verem a real, tá? Lembrando que ela é uma webcam de entrada. Essa aqui que eu tô usando é uma câmera profissional. Então, só pra vocês terem uma noção, tá, gente? É uma câmera de 5 mil reais. Essa que eu tô gravando. E essa aqui é uma câmera de 169,90. Que, convenhamos. Ela faz milagre. Ela faz milagre, mano. Eles tão... Tá até barata, mano. Tu vai ver uma câmera mais cara não faz isso aqui. Cabo, mano. Eu acho que é mais que... Olha o tamanho do cabo. É um metro, mano. Se eu não me engano é um metro. Depois eu vou confirmar pra vocês. E vamos testar. Então, cortou. E agora é a camerazinha da DAS. A câmera Lux 1080, mano. 1080p, né? Só pra avisar que é a resolução HD. Enfim, vocês tão vendo aqui a diferença, mano. A diferença é que como eu tenho muita luz na minha cara. E ela meio que dá uma estouradinha. Mas, gente, isso é tudo configuração. É tudo tipo desligar a luz. For example, ó. Só aqui pra vocês terem uma noção, ó. Agora já ficou menos estourada, entenderam? É tudo questão de iluminar os pontos certos. Mas, olha, aqui por fora é a câmera. E aqui é a normal, ó. Pra vocês verem, ó. Essa daqui é o meu profissional. Caraca, mano. Tipo, olha que impressionante, velho. Eu só desliguei a luz aqui que tava na minha cara. Por isso que tava muito branco, tá ligado? Mas é muito boa, gente do céu. Pra fazer livezinha aqui, ó. Pra, 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 pra. Você tá maluco, velho. Já estamos aqui. Essa aqui é somente a câmera da DAS. A Webcam Lux 1080p, tá, gente? Tamo aqui no site aproveitando. Vou usar ela aqui mesmo pra fazer um reactzinho. Pra vocês verem como sim. Dá pra fazer react. Dá pra fazer gameplay. Inclusive aqui, gente, a Webcam Lux 1080p tá R$169,90. É o custo-benefício que eu tava falando pra vocês. Vale muito a pena. Vocês tão vendo aqui, mano? Eu desliguei a luz, mano. Eu só tô com uma luzinha na minha frente. E tá assim. O negócio é absurdo. Vamos ver aqui, ó. O sucesso da sua stream começa com uma boa webcam. E a Lux é a sua aliada para todas as gameplays e vídeos. Com lente com 120 de amplitude. Conexão USB 2.0. Rig Light ajustável. Foco fixo. E rotação 360. Ela grava com perfeição até 0,5 de distância. Pra você não deixar de transmitir nada, ó. Vocês tão vendo que tá... Tá ok, mano. Tá tranquilo. Tá favorável. Olha isso aqui, ó. Pra vocês verem melhor, né? Talvez eu não tenha mostrado melhor. Ela abre essa coisinha ali, ó. E você pode prender no monitor. No caso, eu botei num tripé que ela tem entradinha pra tripé embaixo dela, tá? E ela não vem tripé. Antes que alguém me pergunte. As especificações, ó. A descrição é o webcam Lux. 1080. Preto. Pode ser usado pra videoconferência. Monitoramento de ambientes. Produção de vídeo e imagens. Pelo JPG UI 2. Conexão 2.0. Taxa de transmissão. Aqui já é pra quem é... Quem manja, né, mano? Eu já não manjo muito nisso aqui, não. Janela de captura. E tem uma unidade. E é isso, mano. Tem um manualzinho que eu mostrei pra vocês aqui. Bonitamente. Um manualzinho. Não tem muita coisa. As dimensões dela. Ó o peso do produto. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. O peso da embalagem. E a garantia de dois anos, como eu falei pra vocês. Sensacional. Mano, é uma webcam bonita. Vocês estão vendo que é uma webcam boa. O canal da Daz vai ter gameplay com ela. Então, fica ligadinho. E é sensacional, gente. Não tem muita coisa pra dizer. Tem ela aqui na descrição pra vocês comprarem e tudo mais. Bom, galera. Esse, então, foi o vídeo do unboxing da webcam Lux. Que é 1080p, né? Essa aqui que vocês estão vendo. E essa aqui que eu tô finalizando o vídeo, né? Eu comecei com a outra, né? A profissional. E aqui não perde nada em qualidade, mano. Então, pra fazer gameplay, react. Pra iniciar nessa carreira de stream de youtuber. Essa aqui tá mais que perfeita. O custo-benefício é ótimo. Não tô babando ovo. Eu realmente gostei. E eu vou tá usando pra fazer minhas gameplay. Então, fica a dica aí pra vocês, mano. Eu já larguei a braba. O link pra compra vai tá na descrição. Tem cupomzinho Rafa Nunes aí pra vocês, né? De nada. Cupomzinho, ó. Magnifique. Gente, super recomendo a Lux Webcam. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, valeu, falows e fui.